Conquista é praticamente a realização de toda a minha vida adulta. Ela me permitiu essa vocação, ela me permitiu que eu pudesse exercitar essa vocação de vida pública. É uma cidade companheira, é uma cidade irmã, é uma cidade fraterna. Por mais que existam pessoas que cultivem o ódio, cultivem a agressão, os conflitos, ela é uma cidade solidária, uma cidade aberta, é uma cidade encruzilhada. Ela se estende de norte a sul, de leste a oeste, e com os braços abertos para aqueles que aqui chegam e querem fazer dela o seu lugar de vida, o seu lugar de crescimento, o seu lugar de ser humano. Por isso é que eu devo tudo o que sou hoje à vitória da conquista.